1.000 aí, entendeu? Não. Infelizmente tá difícil aí. Toduro pagou os 1.000? Então... Ó, vou mandar um recado aqui pro Toduro, hein? Toduro, real caloteiro, pagou 500 conto, pediu reembolso do PIX e eu não recebi nada até agora. Vou mandar uma mensagem pro Piozinho me pagar e o Toduro vai mamar, certo? É isso que eu tenho a dizer pro Toduro, esse cara aí, mano, não converso mais, não falo mais com ele. Caloteiro safado, pilantra, sem vergonha, brincadeira, ele pagou quentinho, tá faltando 500 ainda. Eu espero aí, te dou o prazo de mais uma semana sem juros, tá? Toduro, obrigado.